Eos, aunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes do vídeo começar, eu quero agradecer ao Bruno Teixeira, ao Adrian Kelber, a Culpa é do ADC, inclusive, belo nick que você tem, ao Esgod, ao Tanook GG, que foi quem desenhou o gatinho do laboratório, ao Icobus, ao Bruno Leonardo Silva, ao Thiago Franco, ao Ellie Keller, ao Thiago só e ao Gustavo Henrique. Esses são os membros platina do laboratório. Eu realmente agradeço muito o apoio que vocês têm dado para mim e eu lamento muito não ter feito vídeos com vocês, os nomes de vocês aqui no vídeo. E, inclusive, tem os membros aqui especiais do laboratório, que eu vou estar colocando versão textual, então você pode ver aí o nome de cada um dos membros especiais do laboratório. E eu agradeço muito o apoio que vocês têm me dado, vocês têm feito com que eu possa continuar o YouTube. Sério, vocês são pessoas maravilhosas, de verdade, e eu gostaria muito de oferecer muito mais do que eu ofereço atualmente. E pode ficar tranquilo, porque eu vou estar pensando em coisas durante esse mês para tentar turbinar os membros do laboratório, colocando o nome de vocês, por exemplo, em todos os vídeos. Tá bom? Então vamos lá. Eu sei que muita gente deve estar surpresa com esse vídeo que eu estou fazendo por causa das tretas que eu tive com o IP no passado. Muita gente sabe, né, que a gente teve várias discussões sobre criação de conteúdo, que eu bloqueei o IP e coisas do tipo, mas não adianta a gente ver as pessoas passando por situações ruins e ignorar que elas estejam passando por situações ruins. Até porque, independente de eu ter essas discussões com o IP, essas divergências, o IP é um criador de conteúdo, ele trabalha com a mesma coisa que eu e ele lida com a mesma comunidade que eu. Então eu acho importante que a gente se una para tentar ajudar ele nessa situação ruim que ele está passando. Então, bom, o IP ele fez uma vaquinha porque ele está passando por várias dificuldades financeiras e essa vaquinha é para ele comprar uma bicicleta para que ele possa fazer entregas onde ele vai, imaginou, entregar para aplicativos de comida e coisas do tipo, né? E para que ele está fazendo isso? Muita gente vai falar, mas o IP tem um canal de 300 mil inscritos, como que ele está precisando de dinheiro? Bom, claro, não sei se vocês sabem, mas tipo assim, a gente aqui como criador de conteúdo está passando pela sua pior fase ever e não é culpa só do dólar ter abaixado, porque eu acho bom que o dólar abaixe. O problema que a gente tem vivido é que, tipo assim, aqui no YouTube a gente recebe através de propaganda. Então vem uma empresa e paga 100 mil reais para o YouTube e aí o YouTube divide 100 mil reais para cada criador de conteúdo. Geralmente é 0,01 centavo de dólar para cada visualização monetizada. Então, por exemplo, se eu tive um vídeo que teve 10 mil visualizações, então eu vou ter 10 dólares basicamente. Se eu tive um vídeo que teve 100 mil visualizações, esse vídeo vai me dar 100 dólares e assim por diante. Só que o problema é que com a vinda do Shorts para o YouTube, o YouTube fez uma sacanagem gigantesca com os criadores. O que acontece? O Shorts dá muita visualização. O Shorts pega milhões de visualizações. Só que um vídeo com um milhão de visualizações do Shorts geralmente dá 5 contos, sabe? Eu não estou nem de meme com vocês. Eu tenho vários vídeos aqui que pegaram mais de 100 mil visualizações que me dão 50 centavos. E tem gente que eu conheço que pega 30, 40 milhões de visualizações com Shorts e ganha muito pouco. E por que isso acontece? Porque, tipo assim, o YouTube aumentou a sua receita recentemente em 80%. Então, o YouTube está embolsando a maior parte das propagandas que estão sendo oriundas dos Shorts. Por quê? Porque quando você está assistindo um Shorts e você passa para cima, vai para outro Shorts. Então, a propaganda geralmente fica aqui, no meio. Então, o YouTube não entende que essa propaganda foi oriunda para esse vídeo ou para o vídeo de baixo, ou tem que dividir entre os dois. Se eu fiz um vídeo que teve 100 mil visualizações e o IP Produções fez um vídeo que também tem 100 mil visualizações, e a gente estava assim, e aí saiu do meu vídeo e assistiu do IP inteiro, os dois, e teve uma propaganda no meio, eu recebo 0 reais, o IP recebe 0 reais também. Entendeu? E o YouTube recebe 100% desse valor. Então, o YouTube aumentou em 80% a sua receita. E os anunciantes, vendo que o Shorts está dando muita visualização, imagina que colocaram mais dinheiro em Shorts recentemente do que colocaram nos vídeos tradicionais. Então, a nossa receita baixou. Já estava ganhando, tipo, como eu falei, né? É 0,1 centavo de dólar, mas vamos pegar, tipo, 10 dólares para 100 mil visualizações. Agora, aliás, 10 dólares para 10 mil visualizações. 10 dólares para 10 mil visualizações, agora a gente está ganhando 6, 5 dólares geralmente. Só que aí, tipo, tudo que está ruim não tem como piorar, né? O governo passou um imposto em cima do YouTube que é de 14% da receita dos anunciantes. Então, por exemplo, se uma empresa vai e deposita 100 mil reais para o YouTube, essa empresa vai ter deduzido 14% desse valor para o governo. E aí, você vai ter que diminuir a receita de todo mundo em 14%, basicamente. Então, essa mudança chegou agora no YouTube, recentemente, em abril, já estava sendo anunciado que ia acontecer, mas, de qualquer maneira, a gente teve um drop absurdo. Eu, por exemplo, eu não tive um drop de 14%, eu tive um drop de 22% da minha receita, que já estava baixa, chegando ao mínimo de todos os tempos. E hoje, como está o laboratório, ele não se sustenta mais financeiramente. E isso por causa de um erro da minha parte. Porque eu penso assim, o meu dinheiro que eu ganho com o laboratório, eu tenho que ajudar as outras pessoas. Então, eu tenho aqui o tab maker, eu tenho o editor, então eu tenho várias pessoas que dependem do laboratório de certa forma. Então, eu sempre estou no limite do laboratório para conseguir fazer com que o laboratório cresça mais, com que ele venha com mais qualidade para vocês. Não é 100% de qualidade? Não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro infinito. Se eu tivesse dinheiro infinito, pode ter certeza que eu depositaria tudo isso no laboratório para que vocês recebessem o melhor conteúdo possível. Então, se a gente tem um drop de 22%, isso afeta completamente. E me afeta mentalmente também. Então, se eu estou passando uma situação ruim, eu imagino outras pessoas que, tipo, estão no limiar. Por exemplo, no meu caso, eu estou no limiar porque eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo. E eu vou fazer de tudo para manter essas pessoas comigo e para manter as coisas do jeito que elas estão. Porém, eu imagino pessoas, por exemplo, que nem o IP ou o Alesis, que eles não lançam 50 mil vídeos por dia, que nem eu lanço. E eles, ainda por cima, eles têm uma periodicidade de lançar conteúdo de uma época, de ficar uma outra época sem fazer conteúdo. E isso acaba afetando demais a nossa receita, porque a gente fica completamente sem saber se a gente vai ter o mínimo do mês que vem. Que o mínimo, no caso, para você tirar do YouTube é 100 dólares. Então, imagina, você não conseguiu atingir 100 dólares, mas você teve uma visualização altíssima. Então, agora, a gente está recebendo de 30% a 40% daquele valor que eu falei. Então, se você faz 1 milhão de visualizações do YouTube, você vai estar ganhando 300 dólares, que é um valor absurdamente grande. É muito bom ter esse dinheiro. Mas não é todo mundo que consegue pegar 1 milhão de visualizações. E, bom, enfim, o preço de tudo está muito caro, como vocês veem. Você sai na rua, vai comprar uma coisa, você vê que o preço duplicou, triplicou. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, o preço das coisas está muito alto. Não dá mais para sobreviver. Eu tenho cogitado, inclusive, me mudar para o interior ou pensar em outras coisas que eu possa fazer. O que eu pensei que pode ajudar é fazer o sistema de membros do laboratório para que eu possa conseguir, de certa forma, reaver um pouco desse rombo que eu tive através do apoio de vocês financeiramente e tentar entregar alguma coisa para vocês também. Um agradecimento para vocês me ajudarem a continuar fazendo conteúdo. Mas, de qualquer maneira, nesse vídeo eu peço que vocês ajudem o IP, para que ele precisa mais urgentemente do que eu preciso. Então, eu vou deixar aqui o link da vaquinha do Hiperproduções, onde você pode ajudar ele financeiramente com qualquer valor. E ele precisa de um dinheiro para comprar uma bike. Eu espero que ele consiga comprar essa bike e consiga reaver as coisas ou voltar a ficar por cima para conseguir sobreviver novamente do YouTube. Embora que está muito difícil a situação, viu, Clá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito você que tenha assistido ele até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Eu espero ter conseguido explicar bem para vocês o que está acontecendo com a gente. Mas, enfim, eu sei que muita gente não vai entender porque é um bagulho muito complexo e tal. Mas, tenha certeza que eu estou falando de coração isso, tá? Não estou fazendo esse vídeo aqui para ganhar like nem nada. Estou fazendo esse vídeo aqui porque eu realmente me importo com a situação desses criadores de conteúdo. E porque eu sempre me importei. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Um grande beijo, um grande abraço.